Vai ser inaugurado este ano, no verão, é isso que nós temos um investimento superior a 9 milhões de euros e que nós esperamos ser um edifício que vai marcar do ponto de vista não só local, mas regional, nacional e até, quem sabe, internacional, porque é um edifício autossustentável e obviamente vai quebrar aqui algumas barreiras daquilo que nós sentimos no dia a dia e um edifício pensado no futuro.